Música Fala pessoal, Felipe Barros na área para trazer mais um vídeo de scout para vocês E hoje vamos falar sobre o lateral direito Maílton De apenas 22 anos que está sendo emprestado pelo Atlético Mineiro Ao Coritiba e vai reforçar o coxa branca nesse segundo turno de campeonato brasileiro Mas, antes daquela análise que você sempre gosta e respeita aqui da FBTV Com números, comparações com o ano passado, mapa de cruzamentos Uma arte muito legal que eu trouxe aqui para vocês Aquele pedido que eu sempre faço aqui no canal no início dos vídeos Pessoal, eu sei que é repetitivo, mas é de graça para vocês E ajuda muito o meu trabalho a se desenvolver Eu conto muito com a inscrição de vocês aqui no canal Like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Sempre que o Coritiba contratar um jogador Treinador, fizer uma grande partida Vai ter scout, vai ter análise aqui no canal Então, ativa o sininho e deixa o like Para você estar sempre sendo notificado pelo YouTube Quando sair conteúdo novo Beleza? Passamos essa semana Da marca dos 3 mil inscritos na FBTV Estamos com a nossa nova meta 5 mil inscritos até o final do ano Será que a gente consegue? Conto com você para me ajudar Beleza? Pega o link aqui do vídeo Computador aqui em cima Celular aqui embaixo Manda no seu grupo de WhatsApp Vocês veem que eu faço sempre um conteúdo aqui fora Do eixo, além do eixo do Rio-São Paulo Mais Grêmio Internacional Então, para eu poder atingir a torcida do Coxa Branca Manda nos seus grupos de WhatsApp Redes sociais, grupos do Facebook Twitter, me marca lá Porque isso ajuda muito o meu trabalho a se desenvolver Beleza, gente? Redes sociais, na descrição Twitter, Instagram Grupo no Telegram 0800 Lá vou estar postando lances do Maylton Também para você poder conferir Aqui eu não posso Tem direitos autorais Mas lá está liberado Beleza, gente? Respirei Fez todos os recadinhos Então show de bola Vamos à análise de Maylton Como eu sempre começo aqui Scout do Maylton em 2020 Na tela Números do jogador, pessoal Temporada 2020 Ele fez uma grande Série B pelo Operar em 2019 E foi contratado pelo Atlético Mineiro 11 partidas pelo Galo Apenas 5 delas Menos da metade como titular Um golzinho marcado Duas assistências Uma pré-assistência Ou seja A nível de contribuições diretas E praticamente diretas Que é a pré-assistência para gol Não foi mal O nosso analisado No vídeo de hoje Nove passos para a finalização Aqui é aquela estatística Que todo mundo gosta Num lateral, né? Cruzamentos 17 cruzamentos E um acerto de 53% Felipe, 53% é bom? Ou não é? Gente, 53% é muito bom Para um lateral direito Beleza? Eu vou falar desse atributo Já já Com vocês Numa arte específica Para cruzamentos Mas já adianto Que é muito bom Se o 53% é excelente Ok? E agora aqui vem um contraste Se esses 53% No cruzamento É muito bom 5,6 recuperações de bola A cada 90 minutos É muito ruim para o lateral Mas Defendendo O Maiton Ele desde que o Sampaoli chegou Ou seja Todas as partidas Que ele fez pelo Brasileirão Ele não atuou como lateral Ele atuou quase como um atacante Pela direita Como um ponta Aberto lá do lado Do lado direito do campo Fazendo uma dupla Com o Google Com o Mariano Com quem jogava na lateral direita Então Nessas partidas Que ele jogou no ataque Ele recuperava pouquíssimas vezes A bola por partida E fez a média dele descer Quando ele atuou como defensor A média dele é bem melhor que essa Vou trazer um comparativo Com a temporada passada Para vocês entenderem Beleza? Mas antes Desse comparativo Vamos falar dos cruzamentos Pô Felipe Você falou de uma forma Que eu fiquei animado Gostei 53% Você falou que é muito bom É muito bom E vou colocar uma arte na tela Para você entender Qual é o perfil do Mailton Na hora de alçar Uma bola na área Mais uma vez Na tela Mapa de cruzamentos Pessoal Não sei se vocês já conhecem Essa é uma artezinha nova Que eu tenho trazido aqui Na FBTV Coloquei o mapa E dividi a lateral do campo Que é onde o lateral atua mais Em quatro faixas Linha de fundo Se o lateral cruza entre a marca do pênalti E a linha de fundo Considero como uma jogada linha de fundo Se ele cruza entre a marca do pênalti Ele é mais ou menos a zona da meia lua Considero como um cruzamento da entrada da área Atrás disso Até ele um pouquinho próximo Um pouquinho antes Mais pra frente Do círculo central A zona da intermediária Da intermediária pra trás Eu considero como a zona do meio de campo Raramente os laterais cruzam dali É mais em momento de desespero Beleza? Mas aí pessoal Confirmando o que eu falei 17 cruzamentos 9 acertos Ou seja 53% de acerto 4 cruzamentos Dos 17 da linha de fundo Ou seja Mais de um quarto Também é um bom em rendimento O Mylton Um lateral muito leve Tem uma boa habilidade Ele consegue superar bem Os marcadores na jogada individual Então ele tem força física Pra chegar no fundo do campo 7 cruzamentos Dali da entrada da área Aquela região do bico da área Que foi até onde ele acertou mais Acertou 5 dos 7 cruzamentos Um rendimento excelente E outro dado legal Porque tem muito cruzamento certo Que é aquele cruzamento bobinho Mas 6 dos 17 cruzamentos Geraram uma finalização É mais de um terço É bem legal também Beleza? Não só aquele cruzamento Que a bola vai a 3 metros de altura Passa por cima de todo mundo E cai no pé de outro jogador Lá na linha lateral Não Muitos dos cruzamentos Claro que teve cruzamento assim Mas teve muito cruzamento Que chegou na cabeça Do centroavante E gerou finalização Pra não ter dúvidas Não vai estar aqui no Youtube Mas já está Lá no grupo no Telegram E no Twitter O link na descrição do Twitter Já cai direto Nessa tweetada Não precisa ficar procurando timeline Botei todos esses cruzamentos Os 17 cruzamentos Que eu falei Nesse mapa de cruzamentos Estão separados em vídeo Num compiladinho de 2 minutos Lá no Twitter E no grupo no Telegram É só você escolher Twitter Você vai lá e vê Grupo no Telegram Você entra Se inscreve De graça E vai ter acesso a esse vídeo Dentre outras coisas Beleza? Conto com vocês Pra dar essa fortalecida Nas redes sociais E no Telegram Show de bola Mas bem Outra estatística legal O Mailton Pra quem não sabe Acho que a torcida do Coletivo Deve estar bem Por dentro disso O Mailton Foi o melhor lateral direito Da série B do ano passado Foi isso que fez O Atlético Mineiro contratá-lo Tanto que agora Ele não está dando O Mailton pro Coletivo Ele está só emprestando Porque ele ainda aposta No futebol do jogador Pro ano que vem É um lateral jovem Pra gente poder entender Mais ou menos O que fez ele chegar Ao Atlético Mineiro E fazer até A recomendação dele ser Bem forte Vou botar na tela Um comparativo Dos números desse ano Que você já viu Com o ano passado Na tela Ele atuou ano passado Eu botei no Operário Foi quase o ano inteiro Pelo Operário Mas ele jogou o Paulistão Pelo Mirasol Então ele atuou Por Mirasol E Operário De Ponta Grossa Em 2019 Como vocês podem ver Vamos fazer um comparativo Eu vou ler os números De 2019 2020 Eu já li Mas vocês podem ver Dos dois Um do lado Do outro Ele jogou 36 jogos Em 2019 34 como titular Diferentemente de 2020 Ele era titular Tanto do Mirasol Quanto do Operário Marcou 4 gols O Mayot é um lateral Pra quem não sabe Ele tem um bom arremate De média distância Bate bem na bola As bolas paradas Então ele conseguiu Fazer alguns golzinhos Assim Na temporada passada Deu só uma assistência Isso aí foi até pouco Mas deu 33 passos Pra finalização Muitas vezes o jogador Cria a chance de gol E o centroavante Não aproveita Aqui no Atlético Mineiro Aqui não né Lá em Minas Gerais Eu tô no Rio de Janeiro No Atlético Mineiro O pessoal aproveitou Um pouco mais As chances que teve Em contrapartida Ele errou muito mais cruzamentos Cruzou 120 vezes Bem mais do que as 17 de 2020 E acertou apenas 20% Esse que é um índice ruim Mas esse índice é mais próximo Da realidade do futebol brasileiro Normalmente os laterais Ficam entre 20% e 30% Quando o lateral passa de 30% É muito bom Quando ele fica abaixo de 20% Eu digo que aí já Mesmo sendo natural O lateral erra muito cruzamento Menos de 20% Aí já fica até abaixo Da média Até do ruim Do futebol brasileiro Pra vocês terem ideia O Egídio No Brasileirão de 2019 Foi o lateral que mais Errou cruzamento Que menos acertou cruzamentos Acertou 14% Dentro dos laterais Que cruzaram mais de 100 bolas Então 14% é o pior 20% Tá um pouquinho acima Ele foi bem mal Nesse aspecto Em 2019 Mas No lateral jovem Em 2020 Parece que ele calibrou Um pouquinho mais o pé Se você quiser ver os cruzamentos Já falei Está lá no Twitter Ou no grupo do Telegram Mas também Por outro lado Vocês veem que ele atuando Como lateral Sem ser Um ponto ofensivo O índice de recuperações de bola A cada 90 minutos Sobe bem Sai daquele 5,5 De 2020 Pra 7,3 De 2019 Que tem mais a ver Com a posição do lateral Eu digo que Entre 7 e 9 Recuperações de bola Pra jogador de defesa É uma faixa Assim dentro da média Não é excepcional O Mailton claramente É um jogador Com mais predicados Ofensivos Do que defensivos Mas 7,3 Já não é aquela coisa Assustadora Do 5,6 De 2020 Tá bom gente Ele como lateral Não recupera tanto Mas recupera mais Do que como ponta Evidentemente Mas tá bom Número pra caramba Mapa de cruzamentos Pelo que o senhor Tá falando Felipe Foi uma boa Pro Curitiba Sim Foi uma boa Pra quem já acompanhou Meu trabalho Desde o ano passado Eu já havia Indicado o Mailton Pros clubes Da série A Quando ele fez A série B De 2019 Ele já tava No meu radar Já seria um jogador Assim que eu já apostaria Se eu fosse um dirigente Do clube Então Voltei a indicá-lo Mais uma vez Numa outra oportunidade Que eu tinha em 2020 Então o Mailton Um excelente reforço Pro Curitiba Foi um grande achado Conseguiu aproveitar Que o Atlético Mineiro Tava com 3 bons laterais Né? Guga Mariano E Mailton O Mailton Tava sem espaço Tava sendo usado Como atacante Como atacante É realmente Já não acho Que seja dele Então o Curitiba Aproveitou bem Essa chance Pegou ele por empréstimo O lado ruim Ele tem tudo Pra não permanecer No Curitiba Ano que vem Ele deve só realmente Contribuir nesse brasileiro E o Atlético Provavelmente vai querer Ele de volta Porque fez um investimento É um jogador jovem Com potencial O Curitiba Vai acabar servindo de vitrine Mas Convenio O Curitiba Tá precisando de pontos De atuação De rendimento instantâneo Então Acho que tá valendo É aquele tipo O caso Normalmente Quando os times grandes Pega um atleta De outro time grande Pra fazer de vitrine E o cara Não vai agregar muito É uma mera aposta E eu não gosto Mas no caso do Mailton Eu acho que é um cara Que tem quase certeza Ele vai chegar pra jogar Claro que com o tempo Nível de Série A Ele nunca jogou Uma Série A inteira Pode acabar se provando Um erro Ele pode não render Como rendeu no ano passado Na Série B Mas a princípio É um cara que chega Com todos os predicados Todos os indicativos Que vai assumir A posição do Curitiba E digo mais Não só do Curitiba Mailton seria titular Em muito time grande Da Série A Inclusive em time lá do G4 Então Boa aposta do Curitiba Eu gostei muito Dessa contratação Da diretoria Coxa Branca Mas eu quero saber de você Se você concorda comigo Se você é torcedor do Curitiba Gostou Tá animado com a contratação Viu ele Ano passado na Série B E acho que eu tô exagerando Mete o pau aí nos comentários Pode falar à vontade Estamos aí pra interagir É a torcedora do Galo Tá caindo aqui no vídeo Do Mailton Pra ver como é que ele tá Pra ver o que eu falei dele E acha que ele não é tudo isso Pode falar também Ou acha que é né Acho que o Galo Podia ter ficado com ele Mete Brasa aí nos comentários Que nós estamos aí Pra incentivar O debate Beleza gente Mais uma vez Claro Se inscrever no canal Like no vídeo Aquelas coisinhas todas Mas o mais importante Pega o link aqui do vídeo No Youtube URL Ou no telefone E manda pra galera Porque isso ajuda muito O meu trabalho A se desenvolver E todo mundo Conhecer a FBTV Beleza gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Scout Valeu